Caralho Paulinho, o que que eu tô fazendo dentro desse pendrive aí putão? Já que tá aí, pode deixar rolar essa porra Naquele pique, medley pro DJ Paulinho, tá ligado? Vamo que vamo, MC Rampa no toque da voz Naquele pique, só blindão, só braço fiel, hein porra Respeita o DJ Paulinho aí por favor, pô Atividade pra qualquer parada, sempre envolvido com a rapaziada Quando eu não era envolvido, várias até debochava Paulinho pra lá e pra cá, quando vê ele foguetar É Rampa pra lá e pra cá, quando vê nóis foguetar Ela só quer os envolvido, então eu vou ter que falar Sabe por quê? O dia a dia na favela, mano, não admite falha Não somos fãs de canalha E se brotar com o Paulinho, eu vou falar É paz, justiça e liberdade, um P2C pra respeitar Naquele pique, medley pro DJ Paulinho Baile de favela é assim Baile de favela é assim Quando o Paulinho solta o ponto, elas roça a bunda em mim Ela roça a bunda em mim Se for baile de favela, desce na pica, donzela Rebola na pica, donzela Rebolando, vai rebolando, hein? Esse é medley, bravo pro Paulinho Totalmente, totalmente louco Tô tomando taja preta Totalmente louco Tô tomando taja preta É, tô viciado nessa droga de buceta É, tô viciado nessa droga de Quero isso de noite Quero isso de dia Também viciei nessa porra de putaria Aê, medley pro Paulinho Naquele pique, tá ligado, Paulinho? Se amarra muito Se amarra muito naquelas lá, viado No cabelão Aquelas morenona Ai, tá bom demais Essa morena jogando o bundão pra trás Então vai, então Ai, tá bom demais Que isso? Essa morena jogando o bundão pra trás Ah, essa loinha jogando o bundão pra trás Ah, essa ruginha jogando o bundão pra trás É, e a mulata jogando o bundão pra trás Segura aí, peita aí, tá ligado? Sem neurose Sem papo de tacar pedrada na cabeça dos outros Sem capacete Fudeu Agora fudeu, meu irmão Pode fazer a fundação Pode levantar a viga Pode construir uma laje Que agora nós tá tacando a porra toda Meu irmão Vai cair um foguete, porra Eu fiquei sabendo desde a Holanda Lá da terra, lá dos Estados Unidos Falou? Lá da China Vai cair foguete na cabeça da população, meu irmão Se ligou, porra É o Paulinho, porra Respeita, hein E aí O Paulinho, porra É o Paulinho, porra O que é isso?